Você já se perguntou por que algumas partes do seu corpo possuem texturas diferentes? Compara a textura da sua boca e a do seu braço. Por que você acha que isso acontece? Afinal, como vocês já devem saber, as células possuem o mesmo DNA e as mesmas organelas, certo? Na verdade, nosso corpo é muito mais complicado que isso. Então, antes de responder essa pergunta, nós precisamos relembrar como é o genoma e a estrutura de uma célula. Como vocês devem ter aprendido, uma célula padrão tem diversas organelas, como mitocôndrias, retíbulo plasmático, complexo de Golgi e, obviamente, elas também têm um núcleo. Mas, e se eu te falasse que esse não é o caso para todas as células? As hemácias, aquelas células que correm pelo seu sangue carregando nutrientes e gases, não possuem núcleo. Agora que sabemos que todas as células do seu corpo não são iguais e que elas possuem diferenças e semelhanças nas suas estruturas e funções, dependendo do local onde ela está, podemos pensar sobre como isso acontece. Afinal, como elas podem ter morfologias diferentes se elas possuem o mesmo DNA? O que determina quais organelas têm cada célula e qual será a sua função é a expressão gênica. Calma, eu vou te explicar o que é isso. A expressão gênica é o quanto um certo gene será transcrito e, consequentemente, o quanto de uma proteína que será obtida no final. A maior quantidade de algumas proteínas e a menor quantidade de outras determinam quais organelas terão na célula e o que ela será capaz de fazer. Ficou confuso? Vamos pensar no tecido muscular, esse que está no seu bíceps. Tenho certeza que você adora contrair ele na academia, mas você sabe como isso acontece? Para ocorrer a contração muscular, é preciso que haja células do tecido muscular estriado esquelético. Essas células conseguem se contrair, pois possuem sarcômeros, que são formados pela interação de proteínas como actina e miosina. Portanto, dentro dessas células, ocorre a maior produção dessas proteínas para que elas possam realizar sua função corretamente. Células e tecidos que não têm como função principal a contração e movimentação, não precisam de níveis tão altos dessas proteínas. Conseguiu entender como a quantidade de certas proteínas afeta o que tem dentro da célula e qual função a realizará? Então, você também deve estar se perguntando, mas como elas produzem proteínas diferentes se o DNA de todas elas é igual? O primeiro é que apenas algumas partes do nosso DNA estão acessíveis para a transcrição. Existem proteínas que deixam algumas partes do nosso DNA bem juntinhas e compactadas, dificultando a produção de proteínas no final. O segundo fator, talvez algo que poucos de vocês conheçam, é a existência de fatores de transcrição. Esses fatores são proteínas que ajudam, ou atrapalham, a transcrição de genes específicos. Então, a junção desses dois fatores e de alguns outros, influenciam na quantidade de uma proteína específica dentro da célula. Utilizando o exemplo do músculo, as células que precisam de mais actina e miosina para a contração, possuem fatores de transcrição que ajudam a produzir mais dessa proteína e um DNA menos compactado na região desses genes. Enquanto células que não precisam realizar essa função, possuem menos fatores para auxiliar a produzir maiores quantidades dessas proteínas. Ufa! Muita informação, né? Não se preocupe, só falta uma coisinha. Afinal, até agora você não se perguntou se células como a hemácia, que não possui núcleo, já nascem desse jeito? Deixaremos você pensar por alguns segundos. Pensou? A resposta é depende. A mesma resposta dada por todas as perguntas da biologia. A gente chama essas células diferentonas, sem núcleo ou com muitas moléculas específicas dentro dela, de células terminalmente diferenciadas. Mas o que isso significa? Isso significa que essas células mudaram muito. Algumas até se desfizeram de seu núcleo, apenas para realizar uma função muito específica. No caso das hemácias, transportar gases e nutrientes pelo sangue. Sim, essas células nascem assim, mas elas também podem sofrer ainda mais diferenciações durante a sua vida. Normalmente, uma célula comum, igual a essas que a gente vê nas aulas de citologia, sofre várias mitoses e vai se diferenciando em uma célula bem especializada em uma função. A mãe da hemácia, que morava na medula óssea, foi se dividindo e mudando as proteínas que tinham dentro dela, até que no final, ela se tornou uma hemácia, sem núcleo nem nada. Com todas essas informações, acho que já podemos responder por que as células do nosso corpo são diferentes umas das outras. Então vamos relembrar. 1. Porque as células precisam de estruturas e proteínas diferentes para realizar funções diferentes. 2. Porque nosso DNA está compactado em algumas partes, impedindo a transcrição. 3. Porque existem proteínas que ajudam a aumentar ou diminuir a produção de outras. 4. Porque as células comuns se dividem e mudam sua estrutura para realizar outras funções que requerem estruturas específicas. 4. Porque a textura da sua boca é diferente do seu braço. 5. Tchau, valeu por ouvir. 5. Tchau, valeu por ouvir. 6. Tchau, valeu por ouvir.